Se você já jogou uma moeda dentro de uma fonte e fez um desejo, tem uma boa chance que essa fonte tenha saído da Quinta del Arte. Nosso sonho sempre foi trabalhar com esculturas, nós amamos isso. E foi assim que nasceu a Quinta del Arte, um dos maiores fornecedores de fontes, esculturas e chafarizes do Brasil. Os lugares mais celebrados do mundo têm uma escultura, um chafariz contando uma história. A gente faz a pesquisa do contexto histórico e o significado de cada uma dessas obras. Nossa loja recebe arquitetos, designers, paisagistas, até mesmo do cliente final, na fase inicial do projeto. Você pode ligar para nós de qualquer lugar, vai ser um prazer te atender. Com muito orgulho a gente pode dizer que tem clientes em todo o Brasil. Tudo feito com muito cuidado. Entregar nossos produtos hoje para você, nosso cliente, é o final de um ciclo e o começo de outro. O de poder ver o seu prazer pela arte. Quinta del Arte. Com você, contando a sua história. Com você, contando a sua história.